Para esse mês de outubro, utilize o código NJ40 no CSGO.net e ganhe 40% de bônus. E sabe qual é o melhor? Depositou com o código NJ40 você ganha brindes. Nada de sorteios, são brindes garantidos. Depositou, recebeu. E os valores dos brindes são simplesmente absurdos. De R$ 4,50 até R$ 2,000. Link do formulário para receber seu brinde está aqui na descrição. Rapaziada, eu tenho 26 dólares aqui no Insane.gg, mano. Vamos nessa, mano. Vamos nessa. 26 dólares a meta é quanto, velho? Vamos botar... Sei lá, a meta é sair daqui com mais dinheiro do que a gente está agora. Tem 26 e vírgula 80. Se a gente fizer 27 dólares, está bom. Mas eu quero mais, obviamente, né? Mano, se você vai depositar aqui no Insane.gg, rapaziada, mano. Dá para fazer dinheiro muito rápido aqui. O pessoal que está aqui na live pode me confirmar, mano. Dá para fazer dinheiro muito rápido aqui no Insane. Cara, precisa de um pouco de análise, tá ligado? Então, se você tem uma mente tranquila, mano, sabe analisar as coisas, mano, você vai se dar muito bem aqui no Insane, tá ligado? Então, mano, se você quer depositar aqui no Insane.gg, o melhor site de crash upgrade de skin CSGO... Mano, é só clicar aqui em recarregar, ó. Clica aqui em recarregar. Pô, tem várias opções de pagamento, rapaziada. Mano, a que eu uso atualmente são duas, velho. Ou eu uso PicPay, que, tipo, não tem taxa nenhuma. É, tipo, zero de taxa. Tipo, não tem taxa, tá ligado? E boleto, rapaziada. São as duas que eu uso, fechou? Os dois são, pô... O boleto tem uma taxinha pequena, fechou? Por causa da emissão do boleto. É, tipo, 50 centavos de taxa. É alguma parada assim. Tem criptomoeda, Eteron. E o PicPay, se eu não me engano, serve como Pix também, tá? Ah, Ninja, quero depositar pro cartão de crédito. Aqui, ó. G2A cards, fechou? E vou dar uma dica, mano. Quer começar profitando? Aqui, ó, na parte de insir o código, você coloca Ninja30. Pra você ganhar 30% de bônus. E dá um Enter, fechou? Eu não posso usar o Ninja30, porque o código é meu, tá ligado? Então eu não posso usar na minha conta, mas vocês podem usar. Vocês vão ganhar 30% de bônus. E eu vou fazer um sorteiozinho de algumas facas. Não é uma faca não, tá? Algumas facas no CSGO, fechou, rapaziada? Vai ter um sorteiozinho pra, rapaziada, que utilizar o Ninja30. Já podem ir depositando. Já podem depositar, se vocês quiserem. E daqui a alguns dias, eu vou te mostrar quais são as facas do sorteio e tudo mais. Mas já podem ir depositando, que já vai contar pra você estar participando do sorteio, fechou? Igual foi nos sorteios anteriores, tá ligado? Mano, 26 dólar, rapaziada. Cara, eu vou brincar com 6 dólar aqui no Crash, rapaziada. Eu vou brincar com 6 dólar aqui no Crash. Vou comprar, sei lá, mano. Vou comprar 6 skins de 1 dólar, tá ligado? Bom, vou comprar 2 skins. 3, 4 e 1 de 2 dólar. Ah, Ninja, por quê? Não sei. Caraca, o Crash. 8x, filho. Nossa, moleque. Se eu deixasse até 10, será que viria? Viria, mano. 1 dólar ia virar 10 dólares, velho. Nossa, mano. Cara, eu vou ser bem sério. O Insane é um dos únicos sites que eu já vi bater, tipo, 100 mil x. Deixar 1 dólar vira 100 mil dólar, mano. Cara, acabou de vir uma alta. Eu vou entrar nessa daqui no 2x, mano. Quero que 1 dólar vira 2. Cara, grande chance disso aqui ser baixo, tá? Ah, vamos ver, né? Vai aqui, porra. Vamos ver, mano. 1 em 40. Eu gosto de tirar em 1 em 50. Eu já teria aprofitado bastante, velho. E... 1 dólar já virou 2. 1 dólar já virou 2, irmão. Bora. Caraca, o Crash começou uma sequenciazinha bem interessante, hein? Nossa. Mano, o próximo eu vou deixar até 5, irmão. 4 em 94. Vai ter que passar de 5 agora, irmão. Vai ter que passar de 5 agora, filho. Bora. Entrou algumas pessoas aqui com nós. Pra postar. Vai, cria. Vambora. Caraca, 1 em 50 bateu de novo, que é onde eu gosto de ir, tá ligado? Mas, filho, eu falei 5x. Vai 5x. Vou até tirar a mão do mouse. Vai, meu cria. Vai, meu cria. Ah, 2 em 68. Era pra mim ter tirado. É isso que eu tô falando de análise, tá ligado? Vem, me dá muito nervoso, velho. Mano, se não é 5 agora é 10, irmão. Vai ter que ser 10. Mano, entrou uma sequência bem alta aqui. 15x, 4x, 2x. E agora vai passar de 1.50. Aí. Isso, mano. Eu vou tentar esse 10x aqui. Caralho, já era pra mim ter profitado horrores aqui, tá? Caralho, que nervoso, irmão. Meu Deus. Ui, papai, 20x. Mano, eu vou tentar 5x agora. Foda-se. Vambora. Ai, papai. Me tremi agora todo, filho. Mano, eu não consegui falar nada, irmão. Tem gente que fica postando e consegue ficar conversando, mano. Eu só falo pouco, tá ligado? Ai, mano. Caralho, mano. Valeu, 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 valeu. Ó, mano. Última apostinha aqui, guys. Isso agora com certeza vai vir baixo, mano. Nem possível esse aqui vir muito alto, véi. Muito difícil. Salve, Albuquerque. Fala comigo, meu mano. É, vai vir 1.00 pra dar uma punidinha, né, mano? Ou muito baixa. Mano, dos 6dol que eu comecei, 6dol eu já fiz virar 12. Vou tentar um 10x agora. 2x bateu. Vai, porra. Vai, tá alto. Bora, bora. Sobe muito. É isso. É força da voz. Empurra. Vai, 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 doidão. Vai, doidão. 5x já, filho. Bora. Vai, 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 vai. 7x, 7x. Boa, 8x, 8x. Empurra 8x. Empurra 8x. Empurra 9x. Empurra. Empurra muito. Lindo. Lindo, porra. Caralho, moleque. Beleza, mano. Beleza, guys. Beleza, beleza. 20, 32dol. Eu fiz 6dol virar 32dol, irmão. Caralho, moleque, eu sou, mano, na moral, véi. Agora eu vou trocar essa porra toda, filho. Troca isso aqui, troca isso aqui, troca isso aqui. 31,95, mano. E eu comecei com o Serdol. Nem usei meu saldo todo. Aí, tipo, agora é só curtição, tá ligado? Caralho, filho, o Insane deu uma forradinha agora, mano. A gente não... Que isso, mano, lindo. Vou mostrar um outro modo aqui pra vocês, mano. Que é o modo lava, mano. O modo lava eu gosto muito. Ó, sobrou 21dol. Guys, agora é entretenimento, tá? Agora é... Ih, 5 células. Compra, compra, compra alguma pera aí. Ih, 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 ih. 5 células. Mano. 5dol pode vir a 18. Ai, a minha foi a última desse, mano. Quase 5dol virou 18. Guys, agora é entretenimento, tá? Agora eu vou arriscar bastante. Coisa que eu não recomendo, né? Obviamente. Mano, eu vou comprar aqui um Pasha Biceps. Esse cara é brabo. Outro Pasha Biceps. E uma skin de 6.13. Pega essa... Sei lá, mano. Eu gosto de comprar skin sempre. Eu vou esperar 6 células. Já ganhei... 6 células. Bora. Pasha Biceps. Número 8. Não, não tô sentindo a número 8. Tô sentindo a número 1. Número 1. Foda-se. Vai. 6 células. Ué. Alô, Insane? Alô? Mano, meus 5dol pode virar, sei lá... 16, 17dol. Vai, filho. Bugou, filho. Ó, desceu agora. Toma, filho. Ué. Ai, será que eu entrei no final? Bugou. Ah, retirar. Agora sim, porra. Salvou a nossa aposta aqui. Beleza. Vambora. 18. Ah, que susto. Não, eu tinha entrado. Eu tinha entrado. Só tinha dado uma travada aqui no site, mano. Que susto. Vamos esperar 6 células, ó. Meus 5dol virou 18. Vamos lá. Já fiz, mano. Mano, eu já fiz. 20dol. 26dol vira 50, irmão. Vou esperar mais uma de 6 células, irmão. Ufa. Mano, aqui o pai é brabo, filho. Que é a dica? 6 células. Número 1, número 8. Mano, são as que menos tem probabilidade. De cair quando é 6 células. Às vezes a 7 também, tá? 6 células. A gente foi o número 1. Agora é a nela. A braba. Número 8. 5dol pode virar 18. Ah, foi o primeiro, porra. Mano, a nossa última chance de ganhar mais uma de 6 células, guys. Ui, papai. Calma. Será, mano? Mano, isso aí é muito bom, velho. Essa porra é muito bom. Ó, se liga. Com 2 células, desceu a número 1 e a número 8. Presta atenção nisso. Vamos ver. Vamos ficar analisando a número 1 e a número 8. Vamos ficar analisando. Ó, número 8 agora. A número 8 tá descendo bastante, mano. Bastante. Mano, se uma célula descer a número 1 ou a número 8, filho, pode entrar forte. Não na 8. Quer dizer, eu vou entrar forte. Desceu a número 2, tá? Duas células. Mano, aqui é de pouco em pouco, tá ligado? Aqui é de pouco em pouco. Ó, desceu a número, mano. É número 8, filho. Essas células, com certeza, eu vou na número 8, filho. Sem pensar muito, tá ligado? Número 8, pai. Quase dobrei meu saldo, filho. E rápido, tá? E vou falar uma coisa aqui pra vocês. O Insane, rapaziada, tem como você retirar por criptomoeda, entendeu? Se eu não quiser retirar essas skins aqui, eu posso retirar tudo em criptomoeda. Da Bitcoin, Eteron, Tether, Tron, tá ligado? Ó, a número 8 desceu de novo. Vem, 6 células, vem. Então é muito bom isso no Insane, tá ligado? Porque se você tirar as skins, depois você tem que vender. E quando você vende skins, você tem que vender ela um pouquinho abaixo do que ela vale, tá ligado? Eu vou vender por uns 70%. Então, tipo, se você tirar... Eu podia tirar 50 dólar aqui agora, só que eu vou deixar, tá ligado? Eu vou tentar fazer uma graninha todo dia, mano. Olha, o cara tá fazendo 5 dólar e se ele ganhar essa aqui, ele vai ficar fazendo 18 dólar. O cara vai de 5 dólar pra 18, irmão. E ele ganhou. 5 dólar dele virou 18. God demais, feio, né? Caralho, ele pode fazer os 5 dólar dele, ó, virar 20, filho. E ele entrou. Mano, muita loucura, véi. Ai, ainda bem que ele ganhou, véi. Fiquei nervoso por ele, velho. 6 células, número 8, já entrei. Caralho, ele vai entrar, moleque. Ele pode fazer 5 dólar virar 75, irmão. Eu quero é ganhar. Caralho, ele fez 5 dólar virar 70, sim, mano. Fiquei muito feliz pra esse cara. Caralho, ele vai... Mano, ele entrou de novo, irmão. Ele quer fazer 5 dólar virar 80. Eu vou acompanhar isso aqui, velho. Mano, vai punir. Cuidado. Não puniu ele. 5 dólar virou 80, irmão. Ele entrou de novo. 6 células. Será que eu consigo entrar? Não consigo nada. Precarregar essa merda. Ah, eu não tenho saldo. Ah. O que que deu na mente desse cara, velho? O que que deu na mente? Ele tinha 5 dólar virado 80. E ele entrou com 6 células de nuvem, irmão. Que liga, é muito maluco, né, mano? Deve ser boss. Não, não, mano. Esse cara é level 20, tem dinheiro pra caralho, mano. Tem muita gente que tem muito dinheiro e fica aqui direto. Ó, vamos ver quanto eu fiz, guys. Fiz 50 dólar. Se eu quiser retirar por criptomoeda, ó. É só vir aqui, ó. Tá bom, aí, ó. Posso retirar tudo por criptomoeda. Tem uma taxazinha. Esse 50 dólar, eu devo pagar 1 dólar de taxa. 2 dólar de taxa, sei lá. Chega. Tá bom. Dobrei meu dinheiro quase. E é isso, mano. Esse NGG, confira pra vocês. Muito bom, velho. Tchau. Tchau.